Em meados da década de 80, brincávamos na rua com outras crianças, sem o problema que existia hoje. Não havia internet, celular e nem sequer sonhávamos com as tecnologias do mundo atual. Apenas imaginávamos que no ano 2000 existiriam carros voadores e homens iriam engravidar. No ano da turma, tinha uma menina de 10 anos, chamada Patrícia. Cursos e seus pais não levavam uma vida muito decente. Pai alcoólatra, mulherengo, a mãe farrenta e moral de lábios, e a Patrícia falava muito palavrão de cunho sexual. Sendo assim, a Patrícia já iniciara sua vida sexual bem cedo e de forma precoce. Gostei disso porque, em uma certa noite, eu vi ela e mais dois garotos, e um deles era vizinho, e eles estavam indo por um quintal escuro. Era na casa vizinha, e não havia muros, e sim uma cerca de vara, e eu pude ver, claro, escondido, o que haviam ido aprontar. Olhando por uma brecha nascer, que eu vi que estavam fazendo atos sexuais. Não dava pra ver direito porque tava escuro, mas havia lua nessa noite e deu pra saber mais ou menos o que seria. Eu não poderia contar pra ninguém pelo receio de apanhar, né? E aí se passou uns cinco anos. Patrícia já adolescente, ficava com vários garotos daquela localidade. Ela tinha uma má fama ali na comunidade, porque naquela época as coisas não eram tão pervertidas como são hoje. E a Patrícia vivia nos escurinhos da noite, se pegando com os garotos, e também ouvia se dizer aqui na escola. Quando fez 17 anos, Patrícia tinha dois garotos que ela amava muito, o Bruno e o Paulo. Todos da mesma idade. Esse trio era inseparável. E um dia a Patrícia ficava com o Bruno, e o outro dia ficava com o Paulo. E às vezes até ficava com os dois juntos. E a Patrícia e os garotos sempre usavam preservativos pra evitar a gravidez. Mas aconteceu em dia que Paulo teve que passar uns dias no interior, e ela só ficava com o Bruno. E nisso, em algumas vezes, fizeram sexo sem usar o preservativo. A Patrícia, em uma manhã, começou a se sentir mal e com enjoos. Ela já não tinha mais os pais, pois o pai e a mãe estavam presos, em um outro estado. E ela morava com a tia perversa dela. Quando essa tia descobriu que a Patrícia estava grávida, quebrou o pau com ela. E aí, quando a Patrícia descobriu a gravidez, o Bruno havia ido pra um outro estado pra estudar, porque havia passado neuronática. Já o Paulo, que trabalhava, acabou chamando a Patrícia pra morar na casa dele, mesmo sabendo que a criança era do Bruno, o qual o Bruno também sabia. Mas o Bruno quis saber dela. Patrícia deu à luz a uma menina. Quando estava no resguardo, ela teve problema com os familiares de Paulo, pois o mesmo era folgado e só queria saber de curtir com a galera. E a Patrícia começou a passar dificuldade pra criar a filha. Um belo dia, a mãe de Paulo expulsou ambos de casa. E a Patrícia foi socorrida pelo seu primo Júnior, que já era um homem bem sucedido e com mais de 30 anos. E o Paulo acabou indo morar também junto com a Patrícia. E as brigas continuaram. E o Paulo saia muito e pegava outras mulheres, deixando a Patrícia muitas vezes a segundo plano. E a Patrícia e o Paulo brigavam muito quando o Júnior não estavam em casa. E a Patrícia, ela queria muito se relacionar com outro homem, pra ter também a satisfação que o Paulo não dava mais a ela. E aí ela conheceu um rapaz chamado Sérgio, numa pracinha próxima, numa tarde, quando ela levava a filha pra passear. Depois de muito conversarem, decidiram se relacionar escondidos. A coisa acontecia assim. Na semana, Paulo e Júnior saiam pela manhã pra irem trabalhar. E a Patrícia levava a filha pra creche, porque já tava grandinha. Quando voltava, Sérgio ia até lá pra ter relação com ela, mas em um quarto de empregada que havia próximo à cozinha. Em uma bela manhã, por volta de umas 9 horas, o Júnior voltou pra casa pra pegar uns documentos que tinha esquecido de levar pro escritório. Deixou o carro lá fora, entrou pela lateral, onde tinha a porta da cozinha. E quando pôs o pé no batente, a porta do quarto da empregada tava meio aberta. E ele acabou vendo o que não esperava. Viu a Patrícia em cima de Sérgio na cama. Claro, os dois nus, né? Tendo relação. O constrangimento foi notório pros três. E o Júnior foi pegar o documento e depois saiu. E a Patrícia e Sérgio ficaram trancada no quarto até o Júnior sair, porque realmente ficaram com muita vergonha. Esse fato aconteceu na segunda-feira. No sábado, ia ter um aniversário de 15 anos de uma prima deles. E o Júnior levou a Patrícia e a filha no carro até o local do evento. O Paulo não foi, porque preferiu ir curtindo a noitada com a galera. Logo no aniversário, o Júnior tocou no assunto e conversou com a Patrícia sobre o acontecido. Ela acabou se abrindo e contando o que tava se passando no relacionamento com o Paulo. Ela se desculpou e ficou tudo bem. Desde esse dia em diante, o Júnior começou a dar mais atenção pra Patrícia de uma forma diferente. Júnior, que já era bem carinhoso, passou a ser mais carinhoso ainda. E passou a dar presentes e sair com ela em família. E o Júnior muitas vezes o levava no shopping, na praia, sempre fazendo passeios em família, mas sem o Paulo, que só queria saber da galera dele. Uma noite, Patrícia e Sérgio tiveram uma briga muito feia e o Júnior teve que interferir. E o Paulo acabou pegando as coisas e voltou pra casa da mãe. A Patrícia continuou aos cuidados de Júnior. Essa amizade acabou em romance, porque o Júnior disse que desejava tê-la como esposa. E a Patrícia disse que seria maravilhoso, mas que naquele momento não tava pronta pra dar o Júnior o amor que ele realmente merecia. Ela ainda pensava em ter relação com mais de um homem, porque aquele desejo era muito forte dentro dela. Foi o que Júnior fez uma proposta pra ela. Disse que, para agradá-la, a deixaria livre pra ficar com quem quisesse. Júnior propôs que Patrícia chamasse Sérgio pra voltar a ter relação com ela. Patrícia casou-se com o Júnior, tiveram mais dois filhos e sempre que dava saia com amigo. Se envolveu com um professor da faculdade e depois com coroa. E assim vive em paz com seu esposo. Eu acho que é a primeira vez que eu recebo história no canal de uma mulher que tem dois relacionamentos ou que é casada e o marido autoriza ela a ter relação com outros homens e ela vive assim feliz. E é algo dela desde a adolescência. Realmente não esperava por esse final, nem por uma história, mas foi totalmente diferente. Muito legal. Quem mandou essa história foi um homem mais velho. Bom, gente, desde que esteja dentro do consentimento, desde que isso seja dialogável, seja conversado, seja proposto, seja aceitado, seja algo combinado, seja algo que não vá fazer mal pra nenhuma das partes, os dois conseguem ter um relacionamento assim, são desprendidos o suficiente pra não quererem exigir algo do outro, ok, eu não vejo essa história como um problema, a maioria da sociedade não vai conseguir ter um olhar aceitável pra essa mulher, pra esse relacionamento, porque todo mundo quer viver aquele padrão, né, todo mundo é monogâmico, né, pra quem não sabe, monogâmico é quem gosta de uma pessoa apenas, se relaciona com uma pessoa por vez, né, aí já existem pessoas que são não monogâmicas, que conseguem ter relacionamento aberto, que já vivem o poliamor, já vivem outras versões de relação, que no caso é o que acontece aqui, é uma relação não monogâmica, eles são uma relação aberta, uma relação que tem muitas pessoas, porém muitas pessoas têm medo de falar também, têm medo de contar suas versões, de contar suas histórias por medo do julgamento, mas aqui a gente tá pra entender o próximo, pra entender o outro, e pra ter noção de que a forma que a gente pensa que a gente é, não define o outro, a gente tá olhando o outro, tá conhecendo o outro, mas as raízes deles, as escolhas, a forma que ele vê, a forma que ele pensa, é totalmente diferente de você, entendeu? E fica aí de exemplo, né, pra gente entender que existe vários tipos de relacionamento, e se você já passou por algum tipo de relacionamento assim também, alguma proposta, me manda no canal, me manda no e-mail, históriascanaldietepaula.com, me siga nas minhas outras redes sociais, curta, comenta e compartilha, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho